Oi crianças do Infantil 5, tudo bem com vocês? E hoje na nossa atividade nós vamos falar mais um pouquinho sobre povos, sobre pessoas que moram em outros lugares e em outros países. Tem uma musiquinha do Mundo Bita que se chama Todos os Povos. A Pro vai pedir para depois do nosso vídeo aqui no Youtube para vocês assistirem, tá? É uma musiquinha super legal que vai falar um pouquinho de cada lugar. Se é quente, se é frio, quais os costumes desses lugares, tá bom? Então a Pro quer que vocês assistem aí, peça para a mãe ou papai ou vovó colocarem aí no Youtube Todos os Povos Mundo Bita, combinado? Mas vamos lá pegar o nosso livrinho, explorar em atividades, páginas 53, o 5 e o 3. Nesta folhinha nós vamos ter um texto. E esse texto vai falar sobre um menininho que mora em outro lugar. E embaixo nós vamos ter três perguntas. Então, na hora que a Pro estiver lendo esse texto, vocês precisam estar com os ouvidos atentos, bem abertos, para entendermos o que está falando esse textinho, porque depois nós vamos ter que responder aqui, tá bom? Então a Pro vai ler. Prestem bem atenção para depois junto respondermos, tá bom? Vamos lá. O nosso texto se chama O Mar. O Mar. E o textinho começa assim. O Mar Guerreiro Salavizar tem oito anos e mora com a família perto da cidade de Cancún, no sudeste do México. A região tem lindas praias, banhadas por águas quentes e muito azuis. Nas partes rasas, peixes tropicais nadam entre recife e corais. Quando O Mar acorda, vai logo pensando em Gertrudes, sua tartaruga, que mora no jardim. O Mar lhe dá banho todo dia e ela adora nadar no tanque. Os amigos de O Mar, às vezes, vêm ver Gertrudes, mas aí ela sempre se esconde no mato. O Mar mergulha quase todo dia. Ele explora as pedras, os recifes de coral, procurando peixes e outras criaturas interessantes. Barnabas e Anabel Kindesley. Essas foram as pessoas que escreveram esse texto, tá bom? Então, nós temos aqui agora três perguntas referentes ao texto do Omar, tá? Então, vamos guardar ele na cabecinha, o que dá pra eu ler. Bom, primeiro de tudo, quem é o Omar? Omar Guerreiro Salazar. É um menino? Muito bem. E ele mora na onde? Aqui fala assim, ó, perto da cidade de Cancún, no sudeste do México. Então, ele mora partilho de Cancún. E ele tem algum animalzinho de estimação? Tem a Gertrudes. Mas quem é Gertrudes? Muito bem, uma tartaruga, isso mesmo. E de vez em quando os amigos dele vão lá visitar a Gertrudes. Só que a Gertrudes, eu acho que fica assustada. E ela se esconde no mato. Porque ela tá acostumada só com o Omar, né? Bom, então vamos lá. Primeira pergunta que está aqui, ó. Nós temos três respostas. O número 4, que é uma resposta. O número 7 e o número 8. E a pergunta fala assim, quantos anos o Omar tem? O Omar tem 4 anos? Tem 7? Ou tem 8? Pensem aí. Pensaram? Já sabe a resposta? Provaí aqui de novo, vocês vão falar quantos anos o Omar tem. Omar Guerreiro Salavar tem 8 anos. Quantos anos ele tem? Muito bem, 8. Então, nós vamos ter que fazer um X no número 8. Isso mesmo. Agora, ao lado, pergunta. Omar tem uma tartaruga, uma galinha ou um gato? Qual a animal de estimação do Omar? Muito bem, a tartaruga. Então, circulem aí a tartaruga. Certo. E a última pergunta? Omar mergulha procurando... O que ele procura? Peixes ou minhocas? Peixes. Muito bem. Então, nós vamos circular peixe, o peixinho aí. Olha que fácil, está vendo? E vocês conseguiram interpretar esse peixinho, responder todas essas perguntinhas que têm a ver com o Omar. Muito bem, crianças. Mas hoje vamos virar a folhinha. Falando em peixes, em mar, águas lindas, azuis, nós vamos estar entrando agora no fundo do mar. E esse mar está cheio de peixe. Só que nós vamos ter que ajudar os peixinhos a contar o grupinho que eles estão. Tem, ó, um, dois, três grupinhos de peixes no fundo do mar. Nós vamos ter que ver a quantidade de cada grupo. Vamos lá. Esse primeiro grupinho aqui de peixe, quantos nós temos? Nós temos três, seis ou nove peixes? Contem aí, a pronome vai falar a resposta. Eu quero ver vocês fazendo sozinhos. É moleza. Agora, esse grupinho aqui de peixes, nós vamos ter que contar com o dedinho mágico devagar e pintar ou circular o número que corresponde a eles. Será que eu tenho três peixes? Será que eu tenho três, seis ou nove? E o último grupo? Nossa, esse último grupo cresceu, né? Quantos peixes será que tem aqui? Será que tem três, seis ou nove? Pensem aí. Cada fileirinha de peixe, nós temos um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Cada fileirinha anda de três em três, um atrás do outro, de três em três. Só que aqui só tem uma fileirinha. Aqui já tem duas fileirinhas. E aqui já tem três fileirinhas. Foram aumentando as fileiras. Um, dois, três. Três fileirinhas. Aqui embaixo nós temos com três peixes de cada. Aqui nós temos duas fileirinhas com três peixes em cada. E aqui nós temos apenas uma fileirinha com três peixes cada. Certo? Essa é a atividade moleza. Quero ver quem vai marcar o número certo, hein? E agora eu tenho uma notícia. Virando a folhinha, o nosso assunto acabou desse livrinho. Mas mais pra frente, depois nós vamos começar outro assunto. Olha que legal. Só que aqui, sobre o nosso tema. Lembra do nosso tema? Que tá nessa folhinha aqui, ó. Quando nós começamos o livrinho, ó. Minha cidade. Lembra que nós falamos sobre coisas da nossa cidade? De outras cidades. Falamos de outros países. Então, vocês vão ter que agora avaliar o que nós aprendemos. Vocês já fizeram várias vezes essa folhinha. Então, vocês já sabem mais ou menos o que tem que fazer. Lembrando que vocês precisam marcar o emoji que vocês acham sobre vocês. Quem achou a atividade fácil que nós fizemos, vai marcar um X aqui. Quem achou difícil, vai marcar um X aqui. Embaixo. Quem fez sozinho as atividades, vai fazer um X aqui. Quem precisou de ajuda, vai fazer um X mesmo. Os dois de baixo. Quem gostou de fazer essas atividades, vai fazer um X aqui. E quem não gostou de fazer as atividades, vai fazer um X aqui. E por último, vocês vão ter que desenhar a atividade que vocês mais gostaram de aprender. Lembrando que peça para a mamãe depois escrever aqui em cima ou aqui embaixo, qual foi a atividade que vocês mais gostaram, que vocês desenharam aqui. Para depois a Prô saber, na hora que eu receber a foto, tá bom? Então, faça o desenho bem bonito, colorido e caprichado. Assim que vocês terminarem, fala para o adulto que está com vocês, com a mamãe, com o papai, com a vovó, sobre qual foi o tema que vocês gostaram, que eles vão ter que escrever aqui em cima ou aqui embaixo, certo? E mandar a foto para a Prô, combinado? Só que hoje é dia de tarefa. Então, vamos lá. Última folhinha, tá acabando. Nessa folhinha, já que nós vimos sobre quantidades dos peixinhos, nós vamos ter aqui outras quantidades. Então, peguem aí o livrinho Explorar para Casa. Página 53, os 5 e o 3. Nesta folhinha, nós vamos ter vários grupos também. Nós temos um, dois, três, quatro grupos. E cada grupo também tem alguma quantidade de coisinhas. Aqui são o grupinho das flores, aqui o grupinho dos carrinhos, aqui o grupinho das galinhas e o grupo dos apitos. Vocês vão ter que contar cada unidade e marcar o número que corresponde, fazer um x no quadradinho. Vamos lá, Prô vai fazer a primeira com vocês. Vamos contar comigo quantas flores eu tenho aqui. Uma, duas, três. Então, eu vou ter que procurar aqui o número 3 e fazer um x dentro do quadradinho. Olha que fácil. Depois vocês vão fazer do carrinho, das galinhas e do apito, certo? Contem devagar, colocando o dedinho para vocês não se perderem, tá? Que a Prô vai estar esperando também receber essa folhinha, certo? Meus amores, espero que vocês tenham gostado da nossa atividade de hoje. Caprichem! E se vocês esqueceram um pouquinho sobre o textinho do Omar, peça para a mamãe ler novamente para vocês, ou papai ou vovó, para vocês poderem entender melhor o textinho, tá bom? A Prô espera receber as fotos das atividades. E espero vocês também na nossa próxima aula, que é amanhã, tá bom? Um beijão e até amanhã, crianças. Tchau, tchau!